Olá, meus amores! Meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, super fácil, bonitinho, rapidinho de fazer. Pra ele, eu utilizo a linha Anne na Tex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1 e 75 e faço num paninho de amostra. Já aproveita e te convido pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa o teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula. Bom, pessoal, aqui, tá? Em vez de começar pelo lado direito do meu paninho, eu vou começar pelo esquerdo, pra primeira carreira ficar no lado avesso e a segunda que tem pontinhos que aparecem e ficam no lado certo, tá? Então, já adianto pra vocês que esse modelinho, ele é múltiplo de dois, tá? A gente tem que fazer de dois em dois caseados nessa lateral que tiver barrado. Então, pra quem não sabe fazer o caseado ainda, eu vou iniciar ele da forma como eu sempre mostro aqui, tá? Pelo cantinho, aqui assim, deixo uma pontinha pra arremate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, aí laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, e aqui no canto eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Aí, eu faço duas correntinhas novamente, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Esse caseado, ele vai contar pros dois lados, tá? Um pra essa lateral e um pra essa outra lateral. Então, eu vou continuar com o caseado simples, sempre de duas correntinhas e ponto baixo alongado, tá? Duas correntinhas e ponto baixo alongado, e o modelinho de hoje, ele é múltiplo de dois. Isso significa que eu vou contar assim, ó, um, dois caseados, daí um, dois, um, dois, um, dois, até o final da lateral que eu for fazer o barrado. Eu vou fazer em volta de todo o meu paninho aqui, depois eu venho mostrar a primeira carreira. Gente, concluindo o caseado, ó, eu juntei aqui com ponto baixíssimo e caminhei com ponto baixíssimo até o canto. Agora, eu vou virar o meu trabalho nesse sentido. Então, eu vou subir aqui, ó, com seis, sete correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, eu pulo dois caseados sobre o ponto baixo alongado do segundo caseado, eu faço um ponto baixo, tá? A gente vai trabalhar com essa alcinha aqui por toda a carreira de sete correntinhas, tá? Então, novamente, ó, eu faço sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo dois caseados aqui nesse próximo, faço um ponto baixo, tá? Ó, vai ficar assim, novamente, sete, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo dois caseados no ponto baixo do segundo caseado, faço um ponto baixo. E assim, eu sigo até o final da carreira. Concluindo essa carreira, gente, ela ficou assim, então, agora eu viro aqui o meu trabalho nesse sentido e eu vou trabalhar aqui dentro da alcinha, tá? Então, eu vou começar aqui com quatro pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, aí eu vou subir aqui com sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui, ó, no meu ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui assim, ó. Daí, eu crio essa argolinha aqui em cima, eu venho nesse mesmo intervalo e vou fazer mais quatro pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro. Fiz isso aqui, agora eu repito o que eu fiz no próximo intervalo aqui maior, tá? Vou fazer quatro pontos baixos novamente, ó. Um, dois, três, quatro. Aí, faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Retorno no ponto baixo aqui e faço um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui dentro do meu intervalo e faço mais quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Temos mais um motivo pronto. E assim, eu sigo até o final da carreira, tá? Fazendo esse pontinho aqui. Bom, pessoal, chegando ao final dessa carreira, aqui, tá? Eu geralmente corto a linha e arremato. Porque essa próxima carreira pra trabalhar, eu vou ter que começar daqui, né? Pra ela ficar no lado certo. Porque a gente terminou com a segunda carreira no lado certo. E, então, a outra carreira, a próxima carreira e última, também precisa ficar no lado certo. Pra ficar mais bonito com os pontos altos mais visíveis, tá? Então, ó, eu pego a linha, né? Que eu tava trabalhando, venho aqui nessa alcinha que eu criei. Eu deixo uma pontinha pra arremate. Aí, eu começo aqui com três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha, venho aqui dentro e faço dois pontos altos. Um, dois. Dentro dessa alcinha aqui que eu criei, tá? Dessa argolinha aqui. Ó, daí, com as três correntinhas, totaliza três pontos altos, né? Então, eu vou fazer agora três correntinhas pra fazer um picô. Aí, eu retorno aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui do ponto alto, tão vendo? Passo com a minha agulha aqui por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, sem fazer correntinha nenhuma, esse é o pontinho que eu vou fazer em todas essas argolinhas aqui da minha carreira, tá? Então, olha só. Fiz esse primeiro aqui, agora eu laço a linha, pulo pra essa próxima argolinha aqui e só repito o ponto. Vou fazer, então, mais esse com vocês, tá? Ó, eu faço os três pontos altos dentro dele aqui. Ó, dois. Três. Aí, eu subo com três correntinhas. Retorno aqui, ó. Passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. E o nosso pontinho, ele vai ficando assim, tá? Aí, eu pulo pro próximo e faço a mesma coisa. Os cantos vão ficar assim, tanto no início como no final, tá? Quando terminar com o pontinho assim, completo. Aí, é só cortar a linha e arrematar. Então, o modelinho de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.